Fala aí gurizada Jardel Vlogs, começando meu primeiro vídeo do canal tá rapaziada Meu primeiro vídeo de vlogs, espero aí que vocês gostem do vídeo tá rapaziada Vamos tá acompanhando aí meu dia a dia aí na quarentena aí, a minha caminhada aí, eu tô aqui ó Aqui no meio do passo pra mostrar essa natureza linda aí pra vocês ó Hoje tá de sol tá rapaziada, natureza linda aí ó E vamos dar uma volta aí tá rapaziada Rapaziada, como é o meu primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem tá rapaziada Deixa o seu like, se inscreva no canal aí, ative o sininho das notificações tá rapaziada Pra não tá perdendo nenhum vídeo novo E eu vou virar a câmera aqui agora tá Aí rapaziada, como vocês podem ver aí tá de sol, não vai chover não, tá nublado tá rapaziada E vamos andando mais um pouco aí tá rapaziada Aqui ó, a sul de onde que eu moro, perto da minha casa tá rapaziada Aí ó, aqui é onde que eu trabalho tá rapaziada Meu dia a dia aí na quarentena aí ó, tá difícil sair de casa né rapaziada Mas, mas tem que ficar em casa pra se proteger né rapaziada Lá ó, a casa do vizinho tá rapaziada Lá ó, a casa do vizinho tá rapaziada Então, então vão acompanhando mais aí tá rapaziada Vai, vai ter vídeo toda semana tá rapaziada Não todo dia, toda semana aí tá rapaziada Vai tá saindo vídeo pra vocês toda semana aí tá rapaziada E esse vídeo vai ser um pouquinho curto aí Só pra mostrar pra vocês a minha paisagem linda E o vídeo vai sair toda semana aí tá rapaziada Esse vídeo tá saindo agora pra mostrar Como é o meu primeiro vídeo no canal Vou tá mostrando a paisagem linda aí pra vocês tá rapaziada Aí ó, tá nublado E agora vamos embora tá rapaziada Vou tá postando um pouco aí na minha caminhada pra vocês E partiu embora Já mete a mão nesse like aí tá rapaziada Do canal Jardel Vlog E tamo junto Qualquer coisa que eu tiver mais ideia de vídeo aí Eu vou tá trazendo pra vocês tá rapaziada Qualquer coisa que eu tiver ideia mais de vídeo aí Eu vou tá trazendo pra vocês tá rapaziada Então esse Então já mete a mão nesse like aí Se inscreva no canal tá rapaziada Só deixa eu fechar aqui a porteira Rapaziada Eu vou dar um pauzinho no vídeo Que parece que chegou alguém ali tá rapaziada Rapaziada não era ninguém não Achei que tinha chegado gente aqui tá rapaziada Mas vamos Vamos acompanhando aí As caminhadas aí tá rapaziada Agora eu vou embora Aqui ó tá rapaziada Aqui é onde Aqui é cheio de galinha tá rapaziada Aqui é cheio de galinha Agora eu vou mostrar pra vocês É onde eu trabalho tá rapaziada Aqui ó tá rapaziada E fica aí com a vista aí tá rapaziada O vídeo vai ser um pouquinho curto aqui tá rapaziada Mas é pra tá mostrando aqui pra vocês tá rapaziada O vídeo vai sair um pouquinho curto Mas mais adiante quando eu ir trazendo mais vlog aí eu vou estar fazendo um pouquinho mais cumprido tá rapaziada Eu bastei de 3 minutos mesmo 4 aí 5 só pra tá gostando aqui pra vocês aqui ó tá rapaziada Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ative a sininho as notificações Rapaziada Compartilha aí Compartilha aí pros seus amigos Nos nossos vlogs Tamo junto e até o próximo vídeo de vlog Fique com a vista Fique com a vista Fique com a vista Fique com a vista